Para a cocada vamos precisar de uma lata de leite condensado e 50 gramas de coco Já trouxe aqui pro fogo baixo e é só ir mexendo assim de um lado pro outro e no meio Nessa sequência pra não pegar no fundo Se pegar assim, gente, e ela soltar facilmente, ó, da mão, é quando ela tá boa, ó Gente, Rosinha tá aqui cortando as uvas e tem que cortar assim, ó Tem que deixar o botãozinho pra ela não vazar na cocada Tem que ir cortando todas assim, ó O botão tem que ficar E logo depois a gente vai lavar e secar elas com pano Agora já temos aqui uma assadeira pincelada com margarina E as uvas já foram lavadas e a gente colocou pra secar no papel toalha É só abrir, gente, um pouquinho de massa na mão, ó, de cocada Colocar a uva no meio E fazer uma bolinha, ó, com essa uva e a calcada Muito grande E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A água já começou a ferver e a gente vai continuar molhando com mais algumas colheres. Colocamos seis colheres agora, vamos precisar de essência, essa daqui é de trutifruti. Colocamos uma colher aqui e vamos mexer pra ficar um cheirinho maravilhoso. Pra dar a cor, gente, temos aqui, ó, anelina. Você não precisa ser apropriado pra açúcar, não. Anelina de bolo mesmo, tija e pasta americana. Temos algumas cores e aí você escolhe algumas cores ou a cor que o seu cliente preferir. E coloca. Você vê que não tem segredo com a água, é só ir molhando bem aos pouquinhos mesmo. Já foram oito colheres de água. E já tá bem legal, tem que deixar esse açúcar cozinhar agora por mais ou menos uns 15 minutos. Colocamos a anelina amarela pra cozinhar junto com esse açúcar, pra pegar uma cor bem forte. Cortamos aqui um saco de embalagem. E é só molhar a assadeira no fundo com água. E forrar com um papel de embalagem, ó. A Glace já cozinhou, gente. Passou 15 minutos aqui. Quando ela tá boa, ela fica assim, molinha, ó. Desse jeito. Gente, quando... Pra fazer um testezinho, pra vocês que é iniciante, É só pegar um pouquinho de Glace e colocar assim, ó. Se ela secar, é porque tá boa. Se ela não secar, é porque não tá boa. Pronto, gente. Ó, ela secou, ó. Dá pra pessoa pegar ela, ó. Tá vendo? É quando tá boa. Quando ela secou, a gente coloca a água de novo. Não pode sair do fogo quando estiver banhando. A gente vai começar a banhar agora. Pegar um garfo e começar a banhar. De um em um. A cor é da preferência de vocês. Se por um acaso o açúcar começar a endurecer, É só você colocar mais uma gotinha de água. Vai colocando em gotinha, em gotinha, assim, ó. Bem pouquinho, gente. Mexendo. Aí mexe. Aqui é tudo bem aos pouquinhos. Pra dar certo. Pra dar certo. É bem tranquilo, gente. Pra banhar não tem erro, ó. Gente, rosinha tá limpando. Ele sempre fica com esses restinhos, assim, embaixo, ó. E ela sempre limpa com a faca. Gente, aqui tem 100 gramas de chocolate branco. E agora eu vou levar pro micro-ondas em 10 em 10 minutinhos. Gente, aqui tem um saquinho com chocolate. Colocamos num saquinho de embalagem, ó. E agora a gente vai cortar a pontinha dele. Bem fininha. Pra fazer os risquinhos no doce. Esse docinho a gente acaba lucrando 100%. E com uma lata, deu pra fazer 27 docinhos. Uma lata de leite condensado. Porque também não é um docinho pequeno. Eles são grandinhos. É, uns docinhos grandinhos. Que a gente vende a 1,20. Então, o que a gente gastou de material foi 14 reais. E como a gente vende a 1,20. A gente lucrou, nesses 27 de doce, 18 reais. Aqui tem florzinha, gente. Que é só ir colocando agora, ó. Fazendo as gotinhas. E colando as flores. Esses docinhos eram a Branca de Neve. Branca de Neve ou a Bela e a Fera, que usa essas flores, né? Amarelo com verde, vermelho. Então, fica uns doces bem lindos. Então, fica uns doces bem lindos e lucrativos. E gostosa. A uva é com o caroço mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, compartilhe. E deixe seu like. Se inscreva no canal, Dragons Radio. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.